Música 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 Que faz? Que faz mamãe? Música 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 Pesquelo, te nascondi Música 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 Buongiorno, buon Natale Buongiorno Che si fa di bello lì? Sto cercando di fare il fuoco E qualcuno Abbiamo deciso di farlo Sto sopravvisionando Sì, c'è qualcuno che non ha mai visto il fuoco da sua No, sta lì Sta lì il tesoro da mamãe Sta visionando per vedere se la mamãe sta facendo le cose giù Lì stiamo caricando un video che procedemente vedrete Ah, è vero C'è anche un video bellissimo E poi ci sarà anche questo Gio 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 Dici sono un tanto curioso papà Curiosissimo Che fate? Che combinate? Che si dice qua? Siccome la nostra lei è un po' non è tanto asciutto Sto ad avere un po' difficoltà Guardate che ciocchi che ci stanno Mio amore è andato a cerca E' vero La floresta amazzonica Amazzonica non era però insomma L'ho preso io, si Qua c'è di tutto Ma non prende fuoco nulla Eh, perché la notte da noi veramente di un'idea Che devi fare, tu guardatelo Guardtelo, guardatelo Gio Gio Gino Che sta cercando di ... ecco Mi stilate nel fuoco Gio 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 guarda che non ti conviene è Gio Gio Gioia ответsi Va bene, quando c'è il fuoco vi facciamo vedere la reazione di Gio 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 quando c'è il fuoco vero Occhio che versionsa是我 che deve il gatto Ah no cue, ciao L'uggetta inicial Giorgino, é tão curioso Você vê? Assim, quase que secai Vai bem, vai um pouco Um pouco a pouco, eu sou curioso Olha Invece a ser algo ali E qualcuno é sempre mais curioso Nascosto mezzo às gambe de mamã Dizem mamã Que succede? Olha que bel fogarello que ele fez É ainda mais presto Tra um pouco, eu coloco um grande e vou virar um fogarello Um fogarão E depois fazemos tudo aqui dentro Também eu? Eu pensei, como é uma coca importante Quase quase lhe prendo um empréstimo E depois lhe atacamos o osso Não é convinto d'altro Então, vamos, tchau, tchau Tchau Giorgino, agora aqui tem tanto fogo, eu não vou só perder o fogo É, você está espalhando Você está espalhando Tchau, 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 tchau Giorgino, tchau, tchau Quanto é o papão? Dizem mamãe, dái de algo Attenção, que se é acerto que... Não é um gato estupido, amore Se é acerto que tem uma fiamma? O nosso filho é muito inteligente. Esperamos que não vejamos uma situação escabrosa. É pericoso, hein, Giorgio? Graças a Deus o fogo não está fazendo scintille, mas é sempre pericoso. Tra um pouco eu vou colocar os parascissis. Parascintille. Parascintille. É ele, um pouco desconsolado. Capisco que está acontecendo aqui. Olha, essa é uma parte da sua pétorinha. Uma pétorinha quando a portamos em giro. A depois, tchau! A curiosidade de Giorginho continua. Veja agora como está diventando o fogo? E vamos ver se Giorgio nos faz um salto dentro. Giorgio, pata do monello. Giorgio. Tchau. Tchau, Tchau. Relax... total. É a faxina do próprio, é a faxina Ah, beijo! Mamma mia, você não é curiosa mamãe, você não é curiosa mamãe É caldo, é caldo, tanto, tanto é caldo Tem também o leio que se usa todo o leio. Ei, Jojo? Bem, eu te deixo em paz, eu te deixo gostar do fogo. Tchau, tchau, Jojo. Agora, vocês veem um gato. Ipnotizado com pegareta do fogo. Sim, sim, eu gosto. Um gato hipnotizado com fogo? Lá tem o fogo. E aqui é o Jorginho. Ei, Jojo? Dizem, mamãe, se você está tão bem aqui, mamãe. Dizem, mamãe, se você tolha essa espécie de escatola aqui, assim você tem mais espaço, mamãe. O que você acha? Olha, olha a terra, é tudo porco. É tudo porco, é o corpo do fogo. Ei, Jojo? Olha, olha. 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 Olha, olha a pancina. Ela tem mais. Agora, ela vai comer o fogo e o calor. Fora, faz um freddo. Mamãe, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Uma comida, ós chão Tchau, 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 tchau tesoura. Gode teu foco. Tchau, tchau. Tchau!